Sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Doc Saúde, eu sou a doutora Carolina Espanhol. Se tu ainda não tá inscrito, te convido a se inscrever, já ativar o sininho pra receber as nossas notificações e se no final do vídeo tu gostar, já deixa teu like. Pessoal, hoje a gente vai tá começando uma nova série aqui de vídeos, onde a gente vai abordar cabelos. Então eu vou falar muitas coisas pra vocês a respeito de cabelos. Já temos outros vídeos no canal abordando alguns tratamentos, mas não é o objetivo desses vídeos que eu vou falar pra vocês. Vão ser outros temas, então a gente vai ter aqui duas semanas de vídeo só falando sobre cabelos. Pro nosso primeiro vídeo aqui então sobre cabelos, a gente vai falar sobre doenças que levam a uma queda de cabelo e que a gente às vezes não percebe, sabe? São doenças que a gente não relaciona a doença com a queda de cabelo, mas que de fato elas existem. A primeira doença que eu vim abordar aqui com vocês é a respeito do diabetes. Aqueles pacientes que tem um diabetes tipo 2 descontrolado, que não tá com a glicemia ajustada, pode sim ter um aumento da queda de cabelo, por isso a gente precisa investigar a glicemia do paciente. E por que isso acontece? Porque o paciente que tem diabetes, ele tem um aumento na taxa de resistência insulínica, o que vai aumentar a conversão dos hormônios femininos em hormônios masculinos, porque a gente é mulher, mas a gente tem sim hormônio masculino, assim como os homens também têm hormônios femininos, é claro que é numa quantidade muito menor, né? Dependendo do teu gênero, do teu sexo, mas que quando a gente tem diabetes aumenta essa conversão hormonal e aí o teu cabelo pode cair mais mesmo. As segundas doenças que eu vim abordar aqui com vocês são doenças dessa glândula, que a gente chama de tireoide. Muitos pacientes chegam no consultório dizendo Ai, doutor, tá caindo meu cabelo, eu acho que eu tenho tireoide. Gente, todo mundo tem tireoide, tá? O que algumas pessoas apresentam é um distúrbio da glândula tireoide. E aí essa glândula pode produzir mais hormônio, o que a gente chama de hipertireoidismo, ou menos hormônio, que a gente chama de hipotireoidismo. Tanto o hiper quanto o hipo podem fazer uma disfunção ali no nosso folículo e levar sim à queda de cabelo. Nas mulheres a gente observa isso mais comumente acontecendo quando ela tem o hipotireoidismo, que é a deficiência dos hormônios da tireoide. É outro exame que a gente precisa fazer, é dosar essa quantidade hormonal. A terceira doença relacionada à queda de cabelo é a anemia. Nem sempre o paciente já apresenta uma anemia, né? É uma deficiência ali de hemoglobina, que a gente observa isso pelo hemograma, pelo exame de sangue. Às vezes ainda não tem anemia, mas o paciente já apresenta uma dose de ferro e de ferritina mais baixa no sangue. Ainda não é uma anemia, mas isso já pode representar uma queda de cabelo. Então também é interessante, nos casos de suspeita, dosar o ferro e a ferritina do paciente. A quarta doença é a síndrome dos ovários policísticos, tá gente? Que é uma síndrome. Dentre todos os sinais e sintomas que essa síndrome apresenta, pode estar a queda de cabelo, tá? E pelo mesmo motivo que eu já comentei com vocês do diabetes, também acontece ali um aumento do nosso androgenismo, né? Que são um aumento da produção então de hormônios masculinos, Que pode levar, entre outros fatores, ao irsutismo, que é aquele pelo onde a gente normalmente mulheres não deveria ter, né? Então aqui nessa região de barba, pode ter aqui na região do bigode também, aumento de peso, irregularidade menstrual, enfim. E junto a isso, a queda de cabelo. E outras doenças que podem levar também a queda de cabelo são aquelas que a gente chama de doenças autoimunes. Então entra aqui o lúpus, entra aqui a alopecia areata, entra aqui a psoríase. Então são doenças de cunho autoimune, ou seja, a nossa própria célula de defesa ataca a nossa célula, Que não deveria ser uma célula inimiga, ele faz ali uma confusão e acaba atacando o que não devia. E isso também pode levar a uma queda de cabelo. E nesses casos de doenças autoimunes, a queda de cabelo, ela pode ser reversível, né? O cabelo vai cair e ele vai voltar. E existem também alguns casos de doenças autoimunes em que é irreversível, né? A gente chama de alopecia cicatricial. O cabelo não volta mais a nascer ali. Mas essas são as cinco doenças, né? O grupo de cinco doenças que eu vim aqui comentar com vocês, que pode levar a uma queda de cabelo. Amanhã tem mais vídeo e eu espero por vocês. Fica com Deus, um beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau.